Música Nesta terça-feira os parlamentares discutiram a proposta do ex-deputado Vaguinho que garante acesso às técnicas de preservação de gametas para pacientes em idade reprodutiva que tenham se submetido ao tratamento de câncer e que possam ter problemas de fertilidade. A proposta prevê, além da coleta e preservação dos gametas, toda a assistência para o tratamento de reprodução assistida pela rede pública do Estado. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Os empresários do município de Petrópolis, na região serrana do Estado, podem ter prorrogado por mais um ano o prazo de carência do financiamento concedido pelo Estado em 2022 após as fortes chuvas na cidade. O deputado Bernardo Rossi altera a lei do ano passado, que liberou recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses para as micro, pequenas e médias empresas da região. O prazo agora será de 12 meses, a partir de 15 de abril deste ano. O texto aprovado segue para análise do governador. O Estado pode ter uma campanha de conscientização de doenças raras. Com o nome Somos Raros Não Invisíveis, a proposta do ex-deputado Atila Nunes quer que as instituições das redes públicas e privadas de saúde e de ensino do Estado realizem ações que expliquem e apontem tratamento para essas doenças, combatendo a discriminação e o preconceito, além de garantir acesso igualitário à educação. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. E a deputada Lucinha quer obrigar empresas que fabricam e distribuem bebidas no Estado e recebem incentivos fiscais do governo a destinar 5% do orçamento de propaganda para programas educativos contra o alcoolismo e acidentes de trânsito. O projeto recebeu 12 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Projeto simples. É só 5% que ela gasta propaganda, é 100%. Eu só quero 5%. Quer dizer, no projeto está solicitando 5% para propaganda, para apresentar às pessoas de que beber e dirigir não combinam. Falar dos acidentes de carro que causam aí mortes diárias no dia a dia devido à cerveja. E é um projeto interessante. Apresentaram algumas emendas, eu solicitei a cópia das emendas, já discuti com alguns autores, dois autores de emendas, já retiraram as emendas. Eu espero que semana que vem a gente vote esse projeto, porque é um projeto que, no meu entendimento, eu acho que é da maioria da população, é importante demais. O projeto da ex-deputada Márcia Giovanni autoriza o governo a criar o Ambulatório de Amamentação e Orientação para Gestantes da Rede Hospitalar Pública. O ambulatório deve atender mães e recém-nascidos prematuros ou de baixo peso que tiverem alta das unidades neonatais e maternidades do Estado. A ideia é que mãe e filho tenham acompanhamento até o sexto mês de vida da criança. A proposta recebeu sete emendas e segue para as comissões. O governo pode ser autorizado a firmar convênio com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, para que pacientes com retinopatia possam realizar testes de sequenciamento genético. A retinopatia é uma lesão que atinge os vasos sanguíneos da retina e coloca em risco a visão do paciente. E o teste de mapeamento genético permite o diagnóstico preciso da doença. O projeto do ex-deputado Gil Viana recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Mulheres com deficiência auditiva podem ter direito à presença de um profissional de libras nas consultas de pré-natal e no parto na rede pública de saúde do Estado. O projeto do deputado Márcio Canella foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para a segunda votação. O projeto do deputado Márcio Canella foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para a segunda votação. O projeto do deputado Márcio Canella foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para a segunda votação. O projeto do deputado Márcio Canella foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para a segunda votação. O projeto do deputado Márcio Canella foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para a segunda votação. O projeto do deputado Márcio Canella foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para a segunda votação. Obrigado.